Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos reagir a mais um vídeo aqui, vamos analisar o que Lacombe tem a dizer sobre o Barbudinho, né? E sobre as maquininhas lá daquele país que o cara acabou de ganhar o Pudim. O Pudim acabou de ganhar lá de novo, nas maquininhas. Maquininhas estranhas, né? Ninguém quer o cara lá e inacreditavelmente o cara ganha de novo, né? Você acha que ele vai perder algum dia enquanto ele tiver vida? Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil enquanto ele tiver vida ele perder. E eu acho também que aqui no Brasil vamos ter esse mesmo sistema aí, né? Mesmo ninguém querendo, do jeito que a gente vê aí nas ruas, né? As ruas falam por si só. Ninguém quer, mas ganhou. Vai continuar ganhando, pelo menos é o que eu acredito que vai acontecer, porque eu acho que ainda a gente pode ficar com alguma dúvida no ar. Cadê o povo desse cidadão aí, né? Que não aparece. Quero estar deixando os créditos ao canal do Lacombe. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, ajuda a gente, se inscreva no canal, acione o sino e vamos para o vídeo. O Lula certamente está comemorando. O Vladimir Putin venceu mais uma eleição na Rússia. Venceu e eleição, entre aspas, claro. Olha a manchete do Estadão de hoje. Sem oposição, Putin obtém 87% dos votos e ruma para 30 anos no poder. Na Folha, está ali no subtítulo. Pleito marcado por exclusão de candidatos opositores. E na Gazeta do Povo, Putin vence eleição de fachada na Rússia e consolida ditadura. É o Vladimir Putin quem comanda a comissão eleitoral. E quem foram os adversários dele nessa eleição? Nenhum adversário de verdade, nenhum opositor. Só apoiadores do Putin. Quem faz oposição a ele foi impedido de concorrer, foi preso ou foi assassinado. Para não ter problema, o ditador russo sufocou os meios de comunicação independentes e grupos de direitos humanos. Observadores internacionais? Não, isso não teve. Mais uma vez. O Nicolás Maduro, assim como o Lula, está muito feliz com a vitória do Putin. Vitória também, entre aspas. Olha o que o Maduro falou. Mais do 87% do Putin ganhou a guerra completamente a todo o imperio coletivo do Occidente. É uma demonstração dos valores do povo ruso, que está marcando a rota larga com a vitória do presidente Vladimir Putin. Está marcando uma rota larga de reivindicação da nova Rússia, da grande Rússia, para o mundo multipolar, o mundo de equilíbrio. E em julho, o Nicolás Maduro vai concorrer a uma eleição, e tome aspas, nos moldes da feita agora na Rússia. É uma farsa eleitoral. Opositores banidos, tornados inelegíveis, presos, exilados, desaparecidos, mortos. Observador internacional? Também não vai ter. A turma dos direitos humanos já foi presa ou expulsa da Venezuela. É o mesmo modelo usado pelo ditador Daniel Ortega na Nicarágua. E o Lula apoia essas ilegalidades, esses abusos, essas arbitrariedades. Ele participa alegremente dessas farsas. Está colado com o que há de pior no mundo. E apoia, com todas as suas forças diabólicas, a imposição de todos esses absurdos também aqui no Brasil. E a pergunta que sempre fazem, quem poderia impedir tudo isso? Alguém que diz que respeita e admira o Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E alguém que esteve há poucos dias na festa de aniversário do José Dirceu. Alguém que só pensa em seus interesses particulares, políticos, financeiros. O presidente da Câmara, Arthur Lira. E assim, o Brasil do PT, do STF e seus cúmplices vai destruindo o Brasil. Qualquer área, economia, relações trabalhistas, política externa, meio ambiente, povos indígenas, mulheres, ensino, saúde, segurança pública, articulação política, combate à corrupção, não importa. O Brasil do PT piorou a situação em todas elas. Lula é um desastre. E não há nenhuma surpresa nisso. O que pode surpreender é o deboche. É a cara de pau do governo. A popularidade do petista só faz cair porque não dá pra disfarçar a desgraça. E o que diz o Lula? Que ele não fala e nem faz nada de errado. Para o petista, o problema está na comunicação oficial. O Estadão publicou hoje um editorial sobre isso. O título é Aja Lábia. E o texto fala da autoenganação do PT e da eterna tentativa do partido de enganar os brasileiros. Algumas falas do Rui Costa, da Casa Civil, são citadas pelo jornal. Ele acha que o Lula só tem produzido boas notícias e que o problema está na percepção popular. Ruim porque o governo não conseguiu fazer suas informações corretas chegarem às redes. E o mais incrível é que o Lula só faz pedir a cabeça de quem não aceita ser sua assessoria de imprensa. Só faz despejar uma fortuna em veículos de comunicação amigos. Bancar seus blogueiros particulares. No ano passado, ele gastou quase meio bilhão de reais com verbas publicitárias federais. Este ano vai gastar muito mais. Só para turbinar suas redes sociais, o PT quer 200 milhões de reais. É preciso mentir melhor e mentir e mentir. A questão é que, quando o produto é ruim, não há propaganda enganosa que possa virar solução, que possa virar salvação. Mesmo no cenário de terror, de censura que a gente enfrenta, não tem como transformar uma mentira em verdade. Com simples investimento, não são simples investimentos, mas muito investimento que esse governo faz em mídia, em empresas de comunicação, em blogueiros amigos, nas suas próprias redes sociais, não adianta. O problema não está na comunicação, porque vou ler uma manchete de hoje também. Andrade Gutierrez e Odebrecht, que agora chama-se Novo Honor, venceram a licitação para tocar a obra lá na refinaria de Abreu e Lima, que é o símbolo da corrupção, da incompetência, da ineficiência. Então, como é que alguém pode construir uma narrativa e melhorar a sua comunicação para convencer alguém de que essas empresas envolvidas na Lava Jato agora estão de volta? E isso é ótimo para o Brasil, deputado. Olha, Lacombe, simplesmente não está pegando mais essas narrativas do governo. Não estão pegando. E o que eles estão gastando com a mídia estatal, como eu chamo, aqueles que recebem dinheiro do Estado, vira mídia estatal. E esses não estão também muito confiantes na mensagem que eles estão divulgando do governo. E olha que o mais honesto, o parecer mais honesto que eu escutei da esquerda veio do próprio José Disseu, que fez um diagnóstico como se estivesse falando aqui conosco. E falou perfeitamente, olha, nós não temos a popularidade que antes tínhamos, não temos o apoio parlamentar que antes tínhamos, temos uma minoria parlamentar, e nas redes sociais eles não emplacam, e também agora começou a mídia ter suspeita de se de fato é uma boa ficar apoiando esse governo, sobretudo desde que esses posicionamentos. Com os ditadores do mundo, isso até a mídia brasileira estava tolerando. Mas acho que cruzou uma linha quando começou a se vincular com um grupo terrorista, psicopatas ali completamente desvinculados de humanidade. Aí começou a atravessar uma linha. E aí começaram a perceber que a linha dura do stalinismo do século passado, essa é a linha dura do governo, esse é o modelo que de fato não vai ter para ninguém, essa mídia aí está por tempo curto de existência, a mídia estatal deles, que está sendo usada como canal de propaganda. Então, eu acho que a leitura não é só nossa, é uma leitura que vem também do outro lado, vem com muita clareza, na mesma linha que a nossa, e isso denota uma realidade absoluta. Governo ilegítimo, o volume de propaganda para se tornar um governo ilegítimo, ilegítimo, não é o bastante. E a força do Estado para reprimir, para cercear opinião, para limitar esse tipo de desarranjo, que fique pior ainda, também não vai ser o suficiente. Então, como diz o americano, the cat is out of the bag, o gato está fora do saco, e vai ter que lidar, ele está arranhando, está esperneando, e somos nós, a população inteira indignada, que temos criminosos no poder, temos uma organização criminosa no poder. Isso não passa na goela de ninguém. Então, agora, a gente está vendo, depois de um ano, vemos que aqueles que apoiaram o governo, certamente, se houvesse uma eleição hoje, acho que pensariam duas vezes, a maior parte daqueles que apoiaram. Então, agora a coisa está muito ruim para eles, no sentido de como gerir o país com popularidade baixa, já gastando os tubos, para se manter o mínimo de governabilidade. Se eles pararem com toda essa fanfarra, é bem provável que venha um impeachment por aí. É isso que é a verdade. O grupo, de fato, que é o problema, que está viabilizando essa ditadura, não é a esquerda. O grupo que viabiliza essa ditadura chama-se Centrão. São os partidos do Centrão, os deputados e os senadores do Centrão. Eles é que estão permitindo isso tudo. Eles são os culpados. E olha, eu já estive do lado de deputados, do Centrão, que me espantou a frieza de mudar de opinião. Se houver alguma pressão, se houver alguma negociação, agora ele apoia o governo. E, na mesma cara, ele para de apoiar e vira oposição. E, com a mesma cara, ele vira de novo, começa a apoiar o governo. Então, vamos parar de eleger o Centrão, meus amigos? Eu acho que aqui é um dever cívico de termos eleições aí vindo a dia. Olhem quem são os partidos do Centrão. Façam mapeamento dos partidos do Centrão. Quem são os prefeitos que estão indo para o Partido Centrão? Quem são os vereadores? Porque isso tudo alimenta a máquina de sustentação do governo. Não é a esquerda. A esquerda já perdeu. A esquerda já está com uma narrativa falha. Não só no Brasil. A Europa também está patente à perda. Esse tipo de esquerda ainda não existe mais na Europa. É dinossauro. Lá tem esquerda, mas não é esse tipo de esquerda que a gente vê aqui no Brasil. Tem a esquerda lá do século XX, estalinista, controle da verdade, controle da história, revisionista em todos os sentidos, interventora em demasia. Tudo isso, a Europa já evoluiu disso aí. A gente ainda está aqui com esses sim dinossauros na nossa política. Então, como você pontuou aqui, Lacombe, eu acabo ampliando demais aqui o debate. Mas a gente tem que pontuar isso aqui, porque eu vejo que essa realidade, isso é uma realidade absoluta. A gente não precisa nem ser tão pofletário assim com relação a tentar vender essa visão. Porque a esquerda também percebe isso nos mais altos escalões e de maneira bem pública. E consta o artigo que eu escrevi hoje para sair domingo na Gazeta do Povo. Eu falo exatamente, bom, falo de todos os instrumentos aí de censura. E falo disso, de como a Secretaria de Comunicação pressiona veículos de comunicação, usa as verbas publicitárias do governo federal, que não deveria nem haver isso, para chantagear esses veículos, como faz pressão. Eu cito casos específicos de jornalistas que foram demitidos por pressão do governo federal. E isso foi dito por um diretor, por exemplo, de um jornal. Isso ficou muito claro no caso da editora do Estadão, que escreveu aquela matéria sobre a dama do tráfico visitando o Ministério da Justiça. E eu falo também dos veículos que se antecipam a isso. Porque eles cortam, bom, passei por isso, eles cortam as cabeças de alguns jornalistas, eles promovem outros que vão agradar ao governo. E eles ali ficam esperando aquela verba, esperando o retorno da verba com esse movimento antecipado. E mesmo assim, essa verba bilionária para veículos de comunicação, o Jornal Nacional levando um mundo de dinheiro fantástico, essa distribuição louca de verba, esse financiamento de blogs, amigos, mesmo assim, a comunicação deles é ruim, porque eles querem vender uma mentira, uma narrativa. É, eles só têm narrativas e falsas, e com as redes sociais hoje em dia, é fácil furar essa bolha, essa narrativa mentirosa. Por isso, eles querem censurar as redes sociais. O Grupo Globo saiu de 33 milhões de reais ali do último ano do Bolsonaro, se eu não me engano, na SECOM, para 125 milhões. Então, imagina, um salto desses faz até o William Bonner dizer em cadeia nacional entrevistando o presidente que ele não deve nada à justiça do Brasil. Aquilo foi icônico. Agora, eu acho que, para a gente falar desse assunto, Lacombe, é fundamental entender a mentalidade totalitária do petista. O PT, ele não aceita dissidência. Como toda seita totalitária, claro, é um projeto de poder, é comprar quem tiver à venda, e não tiver muitos escrúpulos para virar assessor informal de imprensa, passar pano. Mas, no limite, no limite, a gente está lidando com a mentalidade totalitária de quem não aceita divergência. Quando a Janja vai lá e diz, aqui nos Estados Unidos, que houve seis anos de interrupção da democracia brasileira, eles estão dizendo, né, democracia só existe quando o PT está no poder. Nem o vice do PT na presidência servia, porque é o golpista. Gop, é golpe. É o golpe que tem um monte de gente que perpetrou o golpe e está hoje no mesmo governo. Então, é uma loucura isso. Eles não aceitam a existência da divergência. Eles não toleram que alguém possa discordar deles e ter, de fato, uma pluralidade de ideias, um debate. Eles não aceitam isso. Como nenhum regime totalitário aceitou, jamais. Então, eles vão subjulgar quem estiver insistindo em ser dissidente, tentar comprar quem tiver à venda, intimidar e, no limite, fechar, perseguir quem for independente. O caso da Jovem Pan é muito sintomático, porque a Jovem Pan ficou minguando ali o ano inteiro sem verba. Em dezembro, a Secon foi lá e deu 90 mil. contrataram o Dirceuzinho de volta. Eu chamo ele de Dirceuzinho porque eu não sei o nome do rapaz, mas ele faz campanha política para o Dirceu, literalmente, com broche na rua ao lado do Dirceu. O Dirceuzinho foi contratado. E eu estou lendo recentemente que parece que o governo voltou atrás. Não está convencido de que vai voltar a pagar, não. Pode ser que volte atrás. Então, veja que a gente já lida desse assunto dessa forma. Então, a decisão é política. Quem o governo quer agradar? É assim que a Secon distribui verba? Isso é uma loucura. E na cabeça dos petistas é isso mesmo. Não vai ter imitador de foca dizendo que isso é pouco republicano. Tem que ser um critério objetivo, minimamente objetivo, audiência, mensuração, sei lá qual seja. Não é. Eles não ligam para isso. Isso são sensibilidades burguesas, democráticas, nossas. Eles não ligam para isso. O negócio deles é lista pretinha, lista negra, do Cantalice lá. É para perseguir quem critica o PT. Tenta comprar aí quem tiver a venda e perseguir quem não tiver. Esse é o jogo deles, Lacombe. E ponto. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Pessoal, estou com um questionamento aqui na minha cabeça, né? Se Michele Bolsonaro se candidatasse à presidência da república, vocês votariam nela ou em outro candidato? Qual seria? Eu vou até fazer uma enquete depois aqui no canal. Colocar uma enquetezinha aí para vocês votarem. E aí fica mais fácil, fica melhor, né? Mas se quiser comentar também aí, é Michele ou o governador de São Paulo, Tarcísio ou Zema. Em quem vocês votariam? Ou no Lola? Ou votar... Ou vocês continuariam apertando o botãozinho para o amor? Estou brincando, pessoal. Sei que ninguém aqui aperta o botãozinho a favor do amor, que não é amor, né? É só ódio puro disfarçado. É tipo, é a mentira. É a mentira vestida de verdade, né? As pessoas, eu não sei porquê, mas as pessoas amam ver a mentira vestida de verdade. As pessoas gostam da coisa fácil, só que a coisa fácil não existe. Eu costumo falar que não tem almoço grátis, não existe almoço grátis. E o povo brasileiro, ele é ensinado a acreditar que tem uma coisa fácil. Eu não sei se é só o povo brasileiro também, né? Se os outros países também têm essa cultura de acreditar na coisa fácil. O negócio é que a pessoa passa a vida toda jogando naquela negócio de cena lá, né? Passa a vida toda jogando aquilo ali, achando que um dia ela vai ficar multimilionária. Todo mundo sabe o que acontece nesse trem aí, né? Precisa ser bobo. Tem um cara aliado aí da quadrilha que ganhou. O trem é difícil ganhar e o cara ganhou só cinco vezes, né? Possivelmente. Então, não dá pra acreditar nisso daí. Mas o povo, aquele negócio do do triguinho, né? As pessoas acreditam demais naquilo ali. Vê alguém lá ganhei aqui. Aí o Bocó vai lá, pega o seu dinheirinho, enfia naquele troço e perde o seu dinheiro acreditando que vai ganhar um dinheiro fácil. Quem cria essas coisas aí? Ele não cria pra doar dinheiro pras pessoas. Não existe uma pessoa que cria algum tipo de plataforma pra doar dinheiro pra pessoa. Ele cria pra tomar, tomar o seu dinheirinho. ele não vai gastar dinheiro, tempo, pagar funcionário pra fazer o site, fazer todos os algoritmos ali pra doar dinheiro, né? Tem algumas pessoas que não é um burlar o sistema, mas eu costumo dizer que burla o sistema. Não é isso, mas eu costumo dizer que é. E consegue, sim, arrancar um dinheirinho dessas coisas aí, mas não tem almoço grátis, não tem nada fácil. Tudo na vida é difícil. Vamos ver aqui, né? Michele Bolsonaro reage à fala de Lula e diz que presidente pela primeira vez falou uma única verdade. Acho que deve ser isso aqui, né? Lula dispara, abre aspas, o deus do Malafaia não é o mesmo que o nosso. Realmente, realmente não é o mesmo. Pelo menos pela primeira vez falou uma única verdade. verdade. Até eu tenho que concordar com isso aqui. Agora, se alguém tinha dúvida que ele não falava a verdade, está aí, falou a verdade para todo mundo ver pela primeira vez. falava a verdade. vamos lá. Vamos lá. Obrigado.